Ser sósia da atriz Merlin Monroy não bastou para a escocesa Jasmine Shiswell. Ela e o marido se mudaram para Los Angeles e pagaram o equivalente a 14 milhões de reais para comprar a mansão em que Merlin e o marido Joe DiMaggio viveram em 1954. A casa ainda tem as luminárias, obras de arte, banheiras, azulejos e até toalhas originais de quando Merlin morava lá. Os novos proprietários encontraram, inclusive, assinaturas de Merlin em algumas das paredes. Nos últimos tempos, Jasmine se transformou na Merlin Monroy do TikTok. É assim que ela é conhecida, virou celebridade no TikTok, publicando fotos como Merlin e falando da casa. Ela interagindo com essa mansão. E ela tem, todos os vídeos dela, coisa assim de 2 milhões de visualizações, é uma loucura. E, nos últimos tempos, a Jasmine e o marido dizem ter feito a filmagem de um fantasma abrindo e fechando a porta de uma sala que, aparentemente, estava vazia. A sósia de Merlin afirma ter tido experiências paranormais na casa depois de ter sido informada por uma vidente que ela é assombrada. Então, ela diz que pode ser o espírito de Merlin que está ali. Um vídeo no TikTok com o tal fantasma, mas, assim, bombou, mas bombou, assim, disparou o número de visualizações. Então, uma curiosidade aí para mostrar que o mundo inteiro é curioso.